Você vai enviar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está na descrição do vídeo, dizendo assim, quero o cursinho de matemática básica. E você vai receber um super desconto. Vamos lá para a questão. O desafio aqui, quantos quadrados você vê nessa figura? Isso aqui pode te surpreender. Quantos quadrados você está vendo aí na figura? Eu estou vendo, eu vou circular esse pequeno aqui, que é 1. Nós estamos vendo aqui 1 quadrado. Nós estamos vendo aqui 2 quadrados. Estamos vendo esse terceiro pequenininho aqui, 3 quadrados. Estou vendo este quarto quadrado. Dos pequenininhos são 4. Aí tem esse médio aqui, que é um pouquinho maior do que eles, do que esses quatro. Então, eu vou colocar aqui que esse aqui é o quinto. Aí nós temos esse outro quadrado, que é do mesmo tamanho desse médio, que ele está localizado nessa parte aqui que eu estou circulando. Esse aqui, vamos dizer, que é o sexto quadrado. Aqui tem o sétimo quadrado. Aqui agora, nós vamos colocar aqui, aqui nós temos qual? O oitavo quadrado. E aqui nós temos o nono quadrado. E tem o grandão, o maior de todos, que é aqui por fora. Esse grandão aqui, o grandão de todos, que é o dez. Que é o décimo quadrado. Bom, eu vi dez quadrados. Eu quero ver a sua opinião. Você concorda com isso, que tem dez quadrados? Você acha que tem mais, que tem menos? Eu quero ouvir aí a sua opinião. Bom, eu vejo dez. E você, vê quantos? Aqui eu coloquei letra D. Galera, eu quero dizer para vocês que nós estamos em várias redes sociais. Nós estamos no Facebook. Tem um grupo lá que está bombando. Muitos professores lá, matemática boa. Está tudo na descrição. Estamos no Telegram. Estamos no Instagram. Nós vamos deixar uma mensagem agora do reino de Deus para você. Deus disse assim, Josué, lembre da minha ordem. Seja forte e corazor, Josué. Não fique desanimado. Não tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a mensagem de Deus é a mesma. Se nós formos fiéis como Josué, essa mensagem também serve para cada um de nós, que somos servos de Deus, que somos fiéis a Ele. Deus está falando para a gente ser forte e corajoso. Não ficar desanimado. Não tenha medo. Porque se nós formos fiéis a Ele, é claro, Ele vai estar conosco em qualquer lugar que nós formos. Então, o nosso desafio é ser fiel a Deus, é andar com Deus como Josué andava, que Ele vai ser fiel conosco. E aonde nós estivermos, Deus estará conosco também. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.